Lista de nomes mais populares do Brasil. Será que o seu nome tá nessa lista? Vamos descobrir. Primeiro, vamos ver os nomes mais populares femininos. Em 15º temos Valentina, 14º Lara, 13º Helena, 12º Camila, 11º Isabela, eu amo esse nome. Agora atenção pro top 10. 10º lugar Sofia, 9º Maria Eduarda, o nome da minha cachorra, 8º Larissa, 7º Mariana, 6º Alice, 5º Julia, 4º Ana, agora top 3, 3º Maria, 2º Beatriz, e no top 1 temos Laura. E aí, seu nome entrou nessa lista? Se não, comenta aqui qual o seu nome. E se tiver na lista, em qual posição ficou seu nome? Me sigam e deixa o like nesse vídeo.